Oi meus amores, tudo bem? Finalmente vim gravar o vídeo que eu tanto prometi, tanto falei. Nem sei se tem gente que quer ver esse vídeo, mas eu prometi e falei tanto que eu tinha que fazer porque já tava ficando até feio. Eu falava, 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 o vídeo não saía, mas eu vim fazer pra vocês. E eu queria deixar bem claro pra começar o vídeo que eu não tô falando mal da marca porque eu amo a marca, eu sou apaixonada pela marca Neutrodina, eles não estão me pagando nada pra fazer esse vídeo. Eu gosto de verdade, pra mim é o melhor demaculante que existe, é esse daqui. E assim, eu não testei ainda outro melhor que esse, mas eu não tô falando mal da marca, não estou falando melhor do gringo e pior da versão que está vendendo aqui. Assim, só pra deixar bem claro, porque às vezes alguma pessoa entende errado, mas eu vim só pra diferenciar pra vocês porque aconteceu muito assim comigo. Eu falava muito do demaculante, vou mostrar do que eu tô falando pra vocês. São esses daqui, da Neutrodina. Então tem o bifásico, que é a versão que eu compro nos Estados Unidos e a versão que tá vendendo aqui no Brasil, mas vende em outros países também. E essa também é a versão que tá vendendo aqui no Brasil e essa é a que eu compro também nos Estados Unidos. Também queria falar pra vocês que eu não sou uma especialista nas substâncias que eu vou falar ou no que eu tô falando. Então se tiver alguém aí que é uma farmacêutica, alguma pessoa que entende do assunto, por favor, pode falar. Mas é só assim pra mostrar as diferenças de uma forma leiga, né? Que é uma forma leiga, de uma pessoa leiga, falando pra vocês. Porque aconteceu muito comigo isso. Eu sempre usei esses demaculantes aqui, que eu comprava em viagem. E como eu não vendia aqui, eu sempre comprava bastante, assim, quando eu ia viajar ou quando a minha mãe ia viajar eu pedia, porque eu gostava muito, eram os meus preferidos. Aí, de repente, eu fiquei sabendo que lançou aqui no Brasil, né? Vi na farmácia e falei, hã? Como assim? Preciso comprar o demaculante. Meu demaculante preferido está aqui no Brasil. Que são esses daqui. Daí, fui correndo e comprei. Aí, primeiro eu comprei esse daqui. Eu não comprei o lencinho. É, esses daqui são novos porque eu já tinha comprado, tá, gente? Mas eu já usei esse aqui milhões de vezes. E esse daqui eu acabei já com o tubinho dele. É, eu mostrei até no vídeo de produtos acabados. E esse daqui eu usei um da minha irmã, que ela tinha comprado. E agora eu comprei outro pra mostrar pra vocês. Então, comprei esse daqui e fui testar correndo. Eu falei, não, como assim? Eu preciso testar esse demaculante, né? É o meu preferido aqui no Brasil por 20, acho que 20 reais. Tem até drogarias que estão por 16, na droga raia. Eu acho que tá por... não, mentira. Na droga raia tá por 20, mas eu já vi em drogarias por 16 reais esse tubinho aqui. Então, preço ótimo, de uma marca boa. Eu falei, vou testar. Quando eu peguei, eu já percebi que era diferente. Por quê? A embalagem, ela é parecida. Só que assim, se você for reparar, ela é diferente. Primeiro que essa daqui fala que é oil free, né? Então, ele é livre de óleos. Por mais que tenha essa substância, assim, que parece óleo, se ele tá falando que é livre de óleo, não tem óleo. Eu mostro que nos demaculantes bifásicos tem essa composição. O demaculante pode ser bifásico, mas ele pode não ter óleo. Então, esse aqui não tem óleo, tá? Na composição. Já esse daqui, ele não fala nada aqui. Ele só fala... os dois falam que remove, né? A maquiagem é a prova d'água, que é testado dermatologicamente e que é um fluido bifásico. Então, mas esse aqui, ele não fala que ele é livre de óleo. Então, você pode perceber que as bolinhas dele são diferentes. Atrás, eu não conseguia achar nenhum composto, assim, que indicasse ser óleo. Mas, você percebe que as bolinhas são diferentes. Então, se ele não tá falando nada aqui na frente que é livre de óleo, provavelmente ele tem óleo, porque senão, estaria falando assim como este. Então, esse, assim, já é um ponto diferente dos dois. Um tem óleo e o outro não tem. Quando você mistura os dois, o que que acontece? Um, ele fica totalmente opaco, assim, ó. Ele fica até meio... fica opaco, assim. Mistura completamente os dois fluidos. Ah, esse aqui, ele mistura, só que ele não fica opaco. Ele fica com as bolinhas, assim, com óleo. Dá pra ver bem que tem óleo. Você consegue ver bem até no vitrinho, que ele fica mais oleoso do que esse. E agora, né? Tô falando, falando, falando. Agora, vamos pra parte leiga, se é bom ou se não é. Gente, os dois são muito bons. Esse aqui é o favorito da minha vida, juro por Deus. Ele, assim, remove sem me agredir o olho. Ele remove tudo a maquiagem à prova d'água. Então, ele é muito, muito bom. E esse aqui também me surpreendeu muito, assim. Ele é ótimo, ele é muito bom. Ele retira também toda a maquiagem à prova d'água, sem você fazer muito esforço. E a única coisa, assim, de diferente dos dois também que eu achei, que esse aqui eu preciso fazer um pouquinho, assim, deixar um pouquinho mais amolecendo tudo. Mas eu consigo retirar também bem. Esse eu também deixo amolecendo, porque eu gosto de tirar, assim, de uma forma mais delicada. Só que esse aqui eu acho que sai mais fácil, sabe? E a diferença também entre os dois é que esse aqui ele tem cheiro e esse aqui ele não tem cheiro. Esse aqui tem um cheiro um pouquinho forte em comparação a esse, tá? Se você comprar, você vai falar, ah, nem tem cheiro e ela tá falando que tem cheiro. Assim, em comparação a esse, esse aqui tem um pouquinho o cheiro mais forte. Só que, assim, o meu preferido ainda continua sendo esse aqui, tá? Não estou falando que a versão é melhor. Tanto porque esse aqui eu também acho que é importado. Eu li aqui atrás, parece que ele é importado da Argentina, não sei. Não sei, tá, gente, se eu tô falando besteira, mas eu acho que esse aqui também é importado. Vem até escrito em inglês tudo. Só que não é o mesmo desse. Eu não sei por que não importaram o mesmo desse, tá? Mas os dois são muito bons e os dois retiram muito a maquiagem aprovada. E eu vou mostrar também na prática pra vocês, tá, gente? E agora os lencinhos. Os lencinhos, eu não sei a composição de cada um, o que vem em cada um. Eu sei que esse daqui, ele remove até, às vezes, se você não quer passar o bifásico no olho, ele consegue remover até a máscara de cílios, assim, a prova d'água, o delineador. Então, às vezes, ele é muito bom. Se você levar pra viagem, você esquece de levar o outro, esse aqui consegue retirar tudo. É muito bom. E ele não se despedaça, assim, sabe? O lencinho, não... Eu não sei como explicar pra vocês, ele não esfarela, assim, ele é muito bom. E ele é super úmido, ele é bem molhadinho. Quando você passa no rosto, ele não seca, ele não machuca, não arde nada. E agora os lencinhos que são importados também, mas é o que estão vendendo no Brasil. Mas eles não são os mesmos que esses daqui, tá? Então, esse lencinho aqui, eu comprei o tamanho pequenininho, porque eu já tinha demaquilante e tudo. Eu só comprei mesmo pra gravar o vídeo pra vocês. Mas eu achei esse tamanho ótimo pra levar na bolsa e tudo mais, né? Ele é bem compacto, assim. Já esse lencinho aqui, o que eu senti dele? Ele tira totalmente, assim, a maquiagem, a base também. Só que ele não consegue tirar tão bem a do olho, assim, os cílios, a máscara de cílios à prova d'água, quanto o outro. Ele tira, mas não tão bem quanto o outro. E ele não é também... Ele é úmido, mas não tão quanto o outro. O outro é bem mais molhadinho, se pega assim na mão, até meio que lambuza a mão, sabe? E depois você tem até que limpar o rosto tudo. E esse daqui, ele é um pouquinho mais seco, mas ele não é seco de machucar. Ele tem a sua umidade, mas ele não é tão úmido. E outra coisa, assim, que eu achei nele de diferente do outro, é que esse daqui, ele despedaça um pouquinho. Então, ele... Ele parece que, assim, ele abre, sabe? Ele se desfaz os fiozinhos, assim. E esse outro, não. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho. E eu vou mostrar também como funciona cada um. Como eu disse, gente, eu não tô falando mal da versão que tá aqui e da versão que tá lá, porque os dois são importados, as marcas são importadas. Eu não sei se esse foi feito em indústria brasileira, eu não sei se foi importado na Argentina, eu não sei como funciona tudo o processo deles, mas não tô falando mal. Eu até me surpreendi porque eles são bons, e quando não dá pra ter estoque desse, viajar e comprar esse, esses daqui são maravilhosos e são ótimos também, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho como funciona pra vocês na pele, tá? Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês na prática, assim, que a diferença não é muito grande, tá? É, assim, questão mesmo da sensação. Quem tiver a oportunidade, quem já testou os dois, me conta aí o que acha. Mas esse aqui realmente é muito bom pra ter no Brasil, assim, e por um preço muito bom. Então, quando os meus outros acabarem, com certeza eu vou comprar desses daqui. Primeiro eu vou pegar esses disquinhos, assim, de algodão, e vou tirar a maquiagem do olho. Vou começar com esse aqui, então a gente vai sacudir. E eu amo a embalagem desses demaquilantes, gente, sério, é muito bom. Então, eu sempre molho, assim, umas três vezes o algodão e coloco em cima. Aí eu já vou dando uma apertadinha e vou tirando, tá? Tá vendo? Sai super bem. Só que esse aqui, ele deixa um pouco mais oleoso. Vocês vão reparar que essa área do olho aqui, ela, ó, ela fica bem mais oleosa, sabe? Depois eu preciso lavar bem o olho. Mas isso não é um problema. A não ser quem tem a pele muito oleosa, é melhor comprar um livre de óleo, tá? Então, põe mais aqui do outro lado, né, pra aproveitar o lado do algodão. E vou massageando, assim, até remover toda a máscara de cílios à prova d'água. Daí eu puxo, assim, ó, e ainda tem bastante. Eu tiro. Ó, então, como vocês podem ver, eu massageei bastante, tirei bastante, mas ainda aqui ficou um pouco pretinho, ó, tá vendo? Manchado. E aqui eu sinto que a base ainda tem um pouquinho do rímel à prova d'água. Mas saiu bem, assim, se eu tirar mais um pouquinho agora, funciona. Mas eu vou mostrar o outro pra vocês, tá? Então, eu também agito do mesmo jeito. E vou pôr no disquinho de algodão. Aí você coloca assim e vai massageando e vai tirando, ó. Tiro embaixo tudo. E agora eu molho mais um pouquinho e vou pro outro lado. Ó, eu já sinto que a minha base dos cílios já tá um pouquinho mais limpa. Tá, gente? Totalmente sem a máscara de cílios. Não sei se dá pra vocês verem, mas esse aqui ele tá totalmente sem nada já aqui nos pelinhos. E aqui eu sinto que na base, ó, ainda tem um pouco, sai até preto. Mas assim, a diferença é pouca. É que esse mesmo contém óleo, então fica um pouco mais pegajosa a pele, assim, bem legal. Eles são bem, ó, tá vendo? Vocês conseguem enxergar, ó. Ó, ele é um pouquinho mais seco, ele dá uma pequena, pouca, assim, grudadinha na pele. Ele tem um cheirinho bem gostoso. Aí eu tiro toda. Eu já ia ter prendido o cabelo pra fazer isso, mas ele ia ficar o cãozinho enchipando manga. Então, ó. Saiu bastante, né? Aproveitar e tirar o batom com ele. Nossa, por que que meu bochecho ficou tão roxa? Não sei o que aconteceu. E não reparem que eu estou com uma espinha enorme aqui, que ela tá me amando, ela não quer descuridadinha. Agora eu vou usar esse aqui. Vou puxar agora. É que agora não vai dar pra ver. Mas esse aqui, ele, ó. Eu posso puxar ele, não. Desfaz. E ele é bem molhado, bem molhado. Eu achei, ó. Tinha que tirar super bem. Esse aqui realmente é bem mais molhadinho. E ele não desfaz, tá? Bom, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o intuito do vídeo. Porque eu realmente, eu postava, assim, do meu demaquilante preferido e falava, Ah, esse meu demaquilante preferido não vende aqui no Brasil, não sei o que. Aí as pessoas falavam, ah, vende sim, tá vendendo agora, não sei o que lá. Só que não é o mesmo. Assim, a proposta deles é parecer que é o mesmo, mas não é o mesmo. A fórmula é diferente, o jeito dele é diferente. Você consegue perceber quando você tem os dois pra comparar. Mas, assim, os dois são bons, entendeu? O que eu prefiro realmente é o outro, que era o meu primeiro preferido. E, assim, comparando cada detalhe, ele é melhor. Mas, assim, os dois são ótimos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não liguem pra cara feia da pessoa terminando o vídeo assim. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí